Eu sou Débora Diniz, eu trabalho na Car System. O que eu pude levar desse curso é uma experiência completamente libertadora em relação ao atendimento. A gente pode ver muito mais além do que só falar com o cliente. Então, o que eu posso melhor de levar, tanto não só para mim, mas como também para a minha empresa, é ver o meu cliente como eu também gostaria de ser atendido ou de me ver dentro de um atendimento. Eu acho que esse curso, eu recomendo esse curso para qualquer pessoa, não só para quem trabalha com atendimento, não só para quem lida com o público, mas para qualquer pessoa que quer ampliar os seus horizontes em relação ao próprio ser humano. E assim, uma criatividade, falar em público, se divertir, ser você mesmo, atender como se fosse você. Espero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive e a mesma sensação que eu tive de estar aqui hoje.